Um produto que custava R$ 50,00 teve um acréscimo de 250%. Passando a custar... Meu Deus, como é que eu vou fazer para achar esse 250%? Vamos lá. Quanto custava o produto? No início, o produto era R$ 50,00. Aí teve um acréscimo. Acréscimo é mais, correto? De 250%. Aí você vai virar para mim e vai falar, meu Deus, acréscimo de 250%. Então o valor ficou R$ 50,00, que era mais 250% de 50%. Tá legal? Como é que você faz para achar 250% de 50%? Multiplica 250 por 50% e no final volta dois casos. Tá bom? Ou então, pensa comigo, 250% você acha 100, acha 100 e acha 50. Não é? Porque é 250. Galera, 100% o valor é 50, 100% é 50. 100% é 50. E quanto é 50% de 50? É 25. Renato, eu não entendi. Galera, vamos lá. 250% não pode ser 100 mais 100 mais 50? Porque fica fácil. Por quê? 100% do valor é ele mesmo. E 50% do valor é metade dele. Então fica 50 mais 50 mais 25, que dá 125. Então o valor passou a ser 50 mais 125, que dá 175. Pronto. Acabou. Esse é o meu valor, 175, marco V da flutuária eletrodefe.